Fala galera, você está no canal Rodrigo Baltar, sejam todos muito bem-vindos. Pessoal, já faz tempo que a gente não faz um vídeo de gameplay aqui no canal principal. Dessa vez eu quero jogar o Savorless, jogo que eu recebi dos próprios desenvolvedores. Eu só dei uma olhadinha assim, rapidinho, no link que eles me mandaram, que não era nenhum craque. E achei o jogo interessante, então eu vou estar jogando aqui um pouquinho pra gente ver se é um jogo que vale a pena. E claro, se interessa também a vocês. Beleza? Se inscrevam aí no canal, dá o like. E outra coisa, deixa aí nos comentários se vocês gostam desse tipo de conteúdo de gameplay aqui no canal. Entra na nossa loja lá, RBStore, entra nos nossos grupos que é muito importante, vira membro aí pra ajudar o canal. E bora lá. Querido e estimado telespectador, venham conferir nosso site rbstore.net Em minha empreitada como gamer, sempre acompanho as melhores ofertas de hardware por lá. Ainda é possível acompanhar o histórico de preços. Acesse hoje mesmo esse site que irá te ajudar a enfrentar... Arrepiante tachinha do amor! Tio, já é a quinta vez que você me faz repetir a mesma coisa. Narradora Len. Por favor, Len, mantenha o foco e explique a primeira regra de novo para nós. Um bom narrador nunca deve permitir que o protagonista alcance os seus objetivos. Exatamente. Somos nós, narradores, que controlamos os protagonistas. Deixar de fazer isso seria equivalente a perder as rédeas da narrativa. O que aconteceria se uma história acontecesse exatamente como foi escrita? Não seria preciso narrador nenhum. Isso mesmo, Arinho. E já que parece estar tão disposto, conte-nos um pouco sobre a segunda regra. Um bom narrador nunca deve controlar vários protagonistas dentro da mesma história. Ótimo. Parabéns aos dois. Mas acho que já chega de lições por hoje. É melhor começarmos com a narração, porque me sinto um pouco cansado e não quero acabar cochilando no meio da história. Estão prontos? Estou sempre pronto. Quando você quiser, tio Tobias. Essa é a história sobre um garoto chamado Antar e seu desejo de chegar a uma terra maravilhosa conhecida como as Ilhas Sorridentes. Um local distante e esquecido. para onde apenas a garça radiante ainda sabe o caminho. Nossa, mano. Que game é esse, velho? Já vira membro aí, hein? Pra ajudar o canal 299, maluco de ser canguinha, porra. Antar. Porra, esse maluco parece até aquele Felcas que faz vídeo chato pra cara. Vamos lá, desse jeito eu nunca vou alcançar aquela maldita garça. É ele mesmo, né? Quando não tá... E, ó. É, ele só anda assim. A princípio não corre. Só pula, se abaixa. Fica o zangado. Podemos abaixar, andar, pular, olhar pra cima. A garça. Passagem expressamente proibida. Apenas caçadores são permitidos nessa área. Nento. Eu gosto desses joguinhos assim. Um dos jogos mais bacanas que eu joguei aí, nesse estilo assim, foi o Greek. Vale a pena dar uma olhada no Greek. Principalmente se você gosta de jogo assim, né? E eu também fiquei devendo pra galera o Oxenfree 2, que eu recebi a chave. Parece que era uma página arrancada de um livro. O garoto ativou a alavanca, então uma estranha página apareceu flutuando em frente aos seus olhos. Aí, esse é o narrador, né? Coincidência. Este texto descreve exatamente a mesma coisa que acabou de acontecer comigo. Ah, tá. Então... Então já entendi. Já saquei como é que vai ser a game. Estou vendo que você não vai facilitar a minha ida até as Ilhas Sorridentes. Eu acho que o narrador vai ficar narrando as paradas e a gente vai ter que... Sabendo o que vai acontecer, vai ter que... Resolver o plus. Sacaram? Ah, esqueci de dizer, né? Esse jogo tá rodando na Steam, cara. No meu super PCzão de lives, hein? Ó, aquilo ali vai dizer... Tá rodando em 4K. Ali tem um mapinha ali embaixo que a gente provavelmente completa as paradas. Mas o narrador agora não disse nada. Posso descer... Tá, acho que eu tenho que subir, quebrar aquilo ali e ver se vir pra cá, né? Eu não sei se esse tipo de jogo é bom pra gente fazer uma live, né? Eu até gosto de jogar esses joguinhos assim. Mas a galera... Não sei se a galera gosta muito de assistir. A galera não gosta de assistir nem mais o game do momento, pô. Imagina... E ó, cara, eu vou falar uma parada pra vocês. Final Fantasy Rebirth tá muito maneiro, cara. Não consigo parar de jogar o game. Sério, mano. Vale muito a pena. Na minha opinião, se você... Pra dar game. Uma key. Imagino que deve ter uma porta por aqui. O game tem uma... Direção artística muito maneira, né? Como diria o nosso grande BR. Ela vai tentar me derrubar. Eu vou ter que me esconder, ó. Nossa, mano. Esse game é... Isso aqui é por RPG, velho. Matei o Felca. Porra, que... Caralho, eu morri nessa game idiota aqui. Desculpa, galera. Bora, Felca. Não posso deixar pegar nenhum raiozinho em mim, daquele ali. Pra mim, o finalzinho é pegar mais fraco. Certa ela! Pegamos uma outra chave. Será que isso aqui é um buraco? Registro. Garças de mil a mil e trezentos. Capturadas. Seiscentos e vinte e cinco. Eliminadas. Trezentos e vinte e sete. Alvos coletados. Garças radiante. Zero. Observação. Não mencionar as garças mortas. Para o Nemo. Agora já entenda por que essa garça tem sido tão hostil comigo desde que eu cheguei. Eu também não iria querer nenhum humano por perto. Os humanos estão caçando as garças. Bom. O jogo é... O jogo é... É... Tipo... Controle é muito bom. Música é... Intrigantezinha. Isso, garça. Só que... Não estou achando muito interessante o Felca correndo atrás da garça, não. Mas está bem feito, né? Não sei como é que vai desenrolar isso aqui. Esses games aqui, tem que ver o... Reveal do Nautilus. Eu acho que é o Felca em busca de si mesmo. Que merda, né? Perdi. Eu tinha que pular e pegar, né? Isso, a game está ficando difícil para mim. Ele está, tipo, me introduzindo nas mecânicas da game, né? Isso que ele está fazendo. Bora, Felca. Pô, cara. É... Dá para fazer... Pô, tanto joguinho assim, cara. Maneiro, né? Cadê o Ink Games TV? Vamos fazer um jogo assim, Ink Games TV? Cadê você, cara? Ah, isso é um buraco, né? Essa é a ponte, não é a ponte? Eu acho que é. Aí. Já ficou maneiro, já. Anotação do Rubis. Depois de ouvir sobre os últimos planos do Nento, decidi fugir. Eu lhe peço. Tavior. Espere até alertar os outros sobre a minha ausência. Para que eu possa escapar em segurança. Destrua essa natação assim que lê. Hum... Não sei se ele conseguiu fugir, não. Acho que o maluco pendurou ele ali, ó. Nento. É, eu tenho que pegar essa parte aqui, mas não sei se eu tenho habilidade para isso, não. Vamos ver o que aquele maluco lá tem a me dizer. Olá, meu nome é Dasen. Eu sou o que você poderia chamar de um cronista amador. Minha maior aspiração é registrar nessas páginas as aventuras de algum protagonista corajoso. Deve ser como você, né? E não deve ser aspiração, deve ser inspiração. Alguém é capaz de encarar os maiores obstáculos a fim de chegar às ilhas sorridentes e se tornar um savior. Você sabe de tudo isso. Antar. Nenhum cronista que se preze poderia ignorar as motivações do protagonista. É por isso que eu tenho seguido seus passos cuidadosamente. Anotando cada mínimo detalhe nesse livro. Infelizmente, algumas páginas acabaram se perdendo. Se você encontrá-las para mim, eu poderia lhe oferecer o conteúdo desse pau. Troca. Você ainda não encontrou todas as páginas perdidas. Precisa de mais uma. Sem as páginas perdidas, sua história continuará sempre inacabada. Se você preferir. Eu posso descartar a que já escrevi para você. Para que você possa encontrá-las. Quer que eu apague sua história? Não, 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 cara. Você tá doido? Tá. Então tem que pegar aquela página ali que ficou faltando. Será que a game a gente vai ter que ficar coletando páginas para os cronistas, cara? Será que é essa a game? Mas se eu cair aqui... Ai, Felcas! Dá, vai pegar então. É muito doido que hoje em dia no YouTube ninguém mais se interessa tanto por esse tipo de conteúdo, assim, né? Conteúdo. O cara jogando game. Mas, tipo assim, eu gosto. Porque dá para eu ver como é o jogo, né? Urro pra caralho. Já tinha feito merda, né? Tinha percebido já. Já morri três vezes na game. Isso é complicado, galera. Linda, moleque. Então consegui pegar todas as páginas. Vamos lá dar para o cronista escrever a minha história. Minha história de Felcas que xingou a namorada. Olá, meu nome é Dacin. Ah, tá. Já falei com você, cara. Porra. Pra mim, você ia falar direto a parada que eu preciso. O wall está aberto. Você pode ficar com o que tem dentro. Recordação vazia de um amor de infância. Interessante, né? Esses games, assim, eles geralmente são... Uma porra da garça. Esses games, geralmente, são bastante criativos, né? Tem um jogo que eu achei muito bacana também. Não tive tempo de jogar o Figment. Corre, Felcas. Cara, lerdão, cara. Meu Deus. Olha, nesse game aqui é highly recommended você jogar com controle, hein? Falando em controle, a gente anunciou lá um controle de Xbox, cara, no nosso grupo. Pô, eu paguei 260 reais no controle original do X, cara. Vocês não estão no grupo? Estão no grupo para dar essa moral. Deixa o like aí. Vira membro. Porra, 2,99, maluco. Bora, Felcas. Bora, Felcas. Nossa, mano. Que dificuldade é essa, Felcas? Bora, Felcas. Esse porra lá vai ser lehadão, maluco. Corre, cara. Puta, voltou tudo, Felcas. Quase que a Felcas caiu. Bora, Felcas. Boa, moleque. Tio, você não acha chato contar a história sempre do mesmo jeito? Pois é. Será que serve uma história que o protagonista nunca consegue o que quer? A ignorância profunda dessas perguntas só confirma pra mim que vocês não estão prontos para servir como narradores. Vocês têm alguma ideia do que aconteceria se essa história chegasse ao final? Não ia ter game, né? Acho que poderíamos contar uma história no qual o protagonista consegue se tornar um salvador. Eu escolheria alguém melhor que Antar. É mulher? Agora eu me revelei. Nossa, mano. Crianças, não é assim que as coisas funcionam conosco. Nunca vai existir outra história nem outro protagonista. Protagonista. Cada narrador fica amarrado por toda a vida a uma história específica. A sua história. E é assim que o destino de ambos se entrelaça eternamente. O achata, mano. Então nós estamos condenados a repetir a mesma história sobre Antar de novo e de novo? Isso soou como um tédio. As crianças já estão ficando revoltadas já com o velho. Cara, Antar é uma menina, não é? Não é o Felca. Não é possível. Tá bonito o jogo, né? Mas eu preferia que ele tivesse uma espada pra descer pra cabeça daquela garça. Olha, uma parada que eu acho que os jogos têm pecado demais e demais e demais, cara. Quando você vai jogar um joguinho desse aqui, o jogo não te deixa ver o que tem na frente. Tipo assim, é um bonecão enorme e a tela muito pequena, tá ligado? Então tipo assim, você só tem um monitor grande, uma televisão grande pra ver o cabeção do boneco. E esse daqui fica bacana. Ó. Aquele... Pô, teve um jogo que saiu aí agora, cara. Que parece... Last Faith. Que os caras erraram nisso aqui, ó. Caraca, é horrível. O personagem fazendo isso aqui. Eu não joguei o jogo por causa disso, pra ser sincero. Já o Felca, ó. É perfeito. Quebrei os ovos. O Felca. Será que eu preciso quebrar os ovos dos bichinhos? Eu acho que eu não... Não é pra eu quebrar os ovos, né? O cara vai botar isso na minha história, aquele velho, filho da... Eu tenho certeza que não tem mais ninguém assistindo o vídeo até aqui. Se você está assistindo o vídeo até aqui, vira mesmo, pô. E bota assim, balta, virei mesmo. Assisti até aqui. Você veio para nos ajudar, Caçador e Joshuas. Ajudar vocês? O que está acontecendo? Nós temos que nos apressar antes que seja tarde. Nento e o grupo dele ainda estão presos no fundo da caverna. De... Depressa. Antes que seja... Ah... E... Isso não está com uma cara nada boa. Por que Felca quer chegar lá naquela porra, né? É... É estilo RPG a game, né? Os plus. Será que eu preciso matar todos ou... Ou não faz a diferença? Bora, Felca. Caraca, o bicho é nervoso. O bicho é nervoso, velhos. O bicho é nervoso, mano. Pronto. Mas aí... Ih, pisei nos ovos, cara. Estava pisando em ovos. Regras para cuidar das garças. Transportar os ovos até os painéis de incubação. Alimentar as garças apenas com ração viva designada. Garantir a manutenção rigorosa do sistema de calefação. Nento. Vamos lá, Paulo. Isso me mata também? Não, vou ter que abrir isso aqui. Agora Felca. Será que abriu ali? É, o jogo é bem lentão, né, cara? É um jogo... Que você vai ficar aqui... Pensando no seu amor de infância, né? Agora, deve ter algum plus pra gente abrir pra lá, né? Porque ele não conseguiu pegar... Aquela. Será que eu não puxei aquela ali? Ou... Ou fechou rápido? Tudo é muito bem feitinho no jogo, assim. Mas ele é bem... Ele é bem devagarinho, né? Tem um estilo bacana. Pô, cara. I can't believe que dá pra eu pular ali e pegar. Cadê o meu carrinho? Vamos lá, Felpas. Eu não tentei pular, não. Fui burro? Falhei? Pô, meu Deus! Meu Deus, Felcas! Quase morri. Eu não sei quanto tá postando esse jogo, mas ele não deve ser muito caro, não. E, cara, tem aparecido alguns jogos assim, eu tenho visto no Twitter. Alguns jogos interessantes, cara. Ai, caralho, Felcas. Dei mole, Felcas. Puta merda aí é foda, Felcas. É. Eu não sei se... Eu acho que eu vou ter que pular no meio deles, quando eles estiverem vindo. E aí vai cada um cair pra um lado. Porra nenhuma. Bua, caralho. Ah, tá. Pelo menos eu volto daqui. Bom, então eu vou ter que dar um pulão lá no canto e pular já. Porra, o bicho pulou aqui em cima. Que poder vai ser. Tá, matei um. Ah, moleque. Que garoto esperto. Qual que é o cara, filho? Ah, não. Isso, Felcas. Eu acho que os bichos são burros pra caralho, hein, Felcas. Ainda bem que você ouviu o meu chamado. Rápido. Não acho que nem os caçadores consigam resistir ao ataque das minhocas por muito mais tempo. Minhocas? Não sei do que você está falando. Primeiro nós sofremos uma infecção terrível que eliminou mais da metade do nosso grupo. Depois, como se fosse uma maldição, as minhocas começaram a crescer sem parar, até que tudo fugisse do nosso controle. Sabe? Talvez fosse melhor você fugir dessa caverna. Pelo que você me contou, parece ser um lugar bem perigoso. Eu não posso. Primeiro tenho que esperar o meu papai volte trazendo ajuda. O nome dele é Joshua's. Foi por puro acaso que você não se encontrou com ele no caminho. Seja como for, você deveria tentar ajudar o nosso líder, Nento. Sem dúvida, ele vai deixar que você se junte ao nosso grupo. Assim você poderia chegar lá e iria sorridente e se tornar um salvador imortal. Porra, parece interessante mesmo, me tornar um salvador imortal. Essa parada... Caraca, olha lá o bichão. Ah, todos eles viram esses bichos, né? Pra mim ia ter um outro inimigo. Será que eu vou pegar aquela espada ali? Ah, não vou não. Aí o game fica foda. Pulei, Felcas. Ah, porra. A Felca não vai aguentar essa espada jamais, né? Porra, Felca. Tô esperando demais de você, né, garoto? Isso aí deve ter alguma porra. Troféu do Prata, se você... Ganhar... Eita! Porra, boa, Felcas. Regras para manutenção de ração viva. A estritamente proibido pisar no solo de cultivo, alimentar as minhocas apenas com filhos descartados, espécimes com gigantismo e devem ser eliminadas. Estou vendo que esse tal de Nento gosta bastante de escrever regras. What the hell? São as minhocas gigantes das quais o caçador me falou. Porra! Vamos lá, velhos. Vamos lá, velhos. Quebra aí, Felcas. Porra! Aqui, maluco. Aqui, 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 aqui. No Felcas, aqui, ó. Boa, maluco. Agora fode, Felca. Porra, agora tem que quebrar aqui, Felcas. Boa, Felcas. Faltou um... Ué. Ah, tá bem. Ah, tá bem. Tá ficando difícil essa game. Ai, Felca. Meu Deus, cara. Que mole. Puta merda. Dei mole. Não vi a parada ali. Gente, eu vou ficar aqui jogando esse game enquanto você chupa as bolas do Bolsonaro. Vocês, gados bolsonaristas e gados bolsopetistas. Ah, gente. É que ele não do mundo é da Tipe Web, muito bom, né? Seus gado de bosta. Bora, Felcas. Felcas bolsopetista. Linda, Felcas bolsopetista. Regas para a conservação dos ovos. Caso nasçam filhotes de garça radiante, nós ficaremos imediatamente. Descartar os ovos acinzentados devido ao risco de infecção por minhocas. Levar os filhotes descartados para a área da ração viva. É. Parece que esse lugar inteiro foi projetado para conseguir uma garça radiante de cativeiro. Que absurdo. Então os ovos cinzas que tem esses bichinhos eu posso matar, eu acho. Eu bem entendi. Ah lá, tem os ovos cinzas. O game é muito RPG, né? As plus. Eu não sei se vai ficar difícil as plus, mas... Poderiam ser pluses tipo... Limbo, pelo menos. Porra, isso para lá, porque provavelmente tem alguma coisa. A musiquinha, ó. A musiquinha calminha que lembra... Tem uns jogos assim, né? Que tem essa música. A música desse estilo. Pô, aquele Planet of Lana do X. Eu não joguei porque é do X. Ih, é Buzz. Caçador Vox, eles estão todos mortos. Até Nento, nosso grande líder. Por causa daquelas minhocas malditas, nunca vamos chegar às ilhas sorridentes. Devia ter morrido junto com os meus companheiros. Em vez de fugir como um coward. Nós também temos que morrer ao lado deles. Virou a gordola do X. Que isso, cara? Bora, Felcas. Ai, Felcas. Ah, não vi o negócio ali. Porra, burro pra caralho. Ai, caraca. O negócio também me mata. Porra, não tô entendendo ali. Bora, Felcas. Cara, sempre que eu jogo um jogo desse aqui. Eu lembro do Symphony of the Night. Como diria aí, o grande Wallace Pop. Sinfonia da noite. Morra. Porra. Puta. Que o paral. O cara caiu lá do outro lado, cara. Beleza, Felcas. Beleza, Felcas. Boa, moleque. É, eu não sei se a galera vai gostar muito desse jogo, né? Eu achei... Eu acho que o pessoal não curte muito esse estilo de gamer calminho, não. O galera gosta de combagem, porradaria, sangue, boneca japonesa, sem roupa. Falta pegar uma página que deve estar aqui por baixo. Tá com cara de plus, hein? Tá com cara de plus, hein? Que puedo hacer aqui? Talvez o cara lá em cima me diga alguma coisa. Não. Eu não entendi essa parte de descartar o que já escreveu. Ah, ali em cima tem a parada de abrir, viu? Ah, eu vou jogar esse carrinho lá embaixo. Agora sim o game ficou RPG. Dá pra pular? Acho que dá pra pular, né? Será que ele morre? Felcas? Quase, né, Felcas? Então aqui eu posso... Talvez... Vamos ver até onde vai esses espinhos. Nossa, Felcas! Esse é game RPG, Felcas. Tá, então tem que puxar os dois, né? Botar você também é burro pra caralho. Vamos lá, Felcas. Boa, garoto. Bora, Felcas. Com você, meu garoto. Boa RPG, né, Felcas. Vamos pular isso pra lá porque deve ter... Cara, o jogo é interessantezinho. Até pra você dar pra uma criança jogar. Eu não sei se a história pode ser pesada pra uma criança, né? Mas quantos cadáveres. Aparentemente os minhocos gigantes acabaram devorando Nento e seu grupo de caçadores inteiro. É uma pena que tantas vidas tenham sido ceifadas por causa das ideias insanas daquele lunático. E, caceta, Felcas deitou igual um vampiro. Não tinha dito que queria controlar o outro protagonista? Pois parece que hoje é o seu dia de sorte, maninho. Você ficou louca? Quer que o tio nos deixe de castigo por sua culpa? Olha só pra ele. O qual é o coitado pegou no sono no meio da própria história? Nós poderíamos dar uma experimentadinha e depois voltar à história chata e jantar. É só você não abrir a sua boca de jacaré que ninguém vai ficar sabendo de nada. Não sei não, né? As ideias existem por um motivo. E você acha mesmo que o tio nunca quebrou a regra quando era mais jovem? Talvez narrar signifique isso. Ser capaz de tomar suas próprias decisões e ainda assim levar a história do desfecho certo. Como uma espécie de prova? Exatamente, certo. Talvez o tio fique tão impressionado que acabe nomeando nós dois como narradores quando acordar. Então a gente deve controlar outro personagem agora. Eita caceta. Que isso, cara? Um bode do inferno? Bafona, é isso? O que é isso, cara? Bafona de voador. Eu acredito que as crianças vão fazer alguma merda na história? Besta estúpida. Ah, a gente é um Nento. Devia ter me matado quando teve chance. Agora sou eu quem vai acabar com você. Porra, Nento. Porra. É rápido, mano. Só tenho mais um sangue. Desculpa, monstro. Nada mais me detém aqui. A gente está terminando essa história para sempre. Ah, eu acho que o cara vai acordar. Não, 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 não. Como isso foi acontecer? O que mais podemos fazer agora? Sinto muito, mano. Mas acho que a decisão já não cabe a nós. Você acha que ele seria capaz de nos dar... De ir capaz de nos forçar a fazer alguma coisa assim? Eles vão fazer merda na história, as crianças. O velho vai acordar puto. Len, arimbo. Explique esta bagunça agora mesmo. É tudo culpa do meu irmão. Foi ele quem teve a ideia de usar o outro protagonista. Porque achava Antar chato demais. Mentirosa. Foi você que insistiu para quebrar as regras. Eu nunca teria acordado Nento se não tivesse pedido antes. Nento? Querem dizer que quebraram as regras? Por favor. Digo que não tiveram a audácia de começar uma narrativa com um personagem diferente de Antar. Nós achamos que não iria acontecer nada. Tio. É sério. Eu não tive a intenção de... Seus tolos. Imprestáveis. Conseguem compreender o tamanho da besteira que acabaram de fazer. Por culpa de vocês, agora somos forçados a lidar com um protagonista que não controlamos. E que vai tentar chegar ao final da história a cada evento narrado. Tentar concluí-lo. É melhor nos prepararmos. Temos que ir até a ilha sorridente antes que seja tarde demais para nós. Felcus levantou do seu sono profundo. Que estranho. Eu poderia jurar que esse lugar estava coberto de cadáveres. Bom, galera. Eu tenho certeza absoluta que ninguém está mais assistindo esse vídeo até aqui. É um joguinho ok. Quero saber como é que termina a história do Felcus. Mas eu acho que é um jogo que eu não teria tempo de jogar. Talvez jogando assim, mas eu não tenho tempo. Eu não tenho tempo para fazer esse tipo de vídeo assim e zerar o jogo, né? Mas é bacana. Eu acabo perdendo muitos joguinhos assim. Pigment. Aquele da raposinha. Eu realmente não tenho tempo de jogar fora das lives. Bom, eu espero que vocês tenham gostado. Acredito que seja um jogo que deve estar custando baratinho. É interessante para quem gosta de uma historinha bacana. A jogabilidade é bacana. A musiquinha é bacana. A direção de arte e a ambientação do jogo é bem bonitinho. Tudo muito bonitinho. Os caras que fizeram estão de parabéns. Realmente. Então, se inscrevam aí. Se você ainda estiver aí, deixa o like. Vira membro. Se você chegou até aqui, cara. Vira membro aí por R$2,99. Caralho, não te custa nada. Ajuda pra caramba o nosso trabalho aqui, cara. Entra na nossa loja. Entra nos nossos grupos. Que é muito importante. Então, é isso aí, pessoal. É nós. Tamo junto. Um grande abraço. Deixe suas opiniões aí embaixo. Próxima. Fui.